RKA4JL – Vamos falar de multiplicação de valores por 10, 100 e 1.000. Existe um padrão muito interessante que pode ser observado em multiplicações com esses números. Então, vamos começar com 4 vezes 10. 4 vezes 10 é o mesmo que dizer 4 dezenas. 4 dezenas. E 4 dezenas é a mesma coisa que 10, mais 10, mais 10, mais 10, 4, 10. E essa soma será 10 mais 10, que é 20, mais 10, que é 30, mais 10, que é 40. Então, o resultado será 40. Um 4 com um zero. E esse é o padrão que eu havia dito a você. Você tem 4 vezes 10. Então, você mantém o 4 e acrescenta o zero no final. Isso significa que eu multipliquei 4 por 10. Um outro exemplo é 8 vezes 10. 8 vezes 10 é a mesma coisa que 8 dezenas. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 dezenas. A solução, então, será 8 com um zero no final. Então, o padrão de multiplicação de todo o número vezes 10 é manter esse número e adicionar o número zero no final. Agora, vamos fazer um outro exemplo, só que, ao invés de multiplicar por 10, vamos multiplicar por 100. Então, vamos lá. 2 vezes 100. Há várias formas de pensar sobre isso. Uma delas é escrever duas centenas. Duas centenas é o mesmo que 2 vezes 100, que seria o mesmo que dizer 100 mais 100. E, então, a solução será 200. 2, 0, 0. O número 2 com dois zeros no final. Uma outra forma de pensar sobre isso é a gente fragmentar esse 100. De que forma? 2 vezes 10 vezes 10. Porque 10 vezes 10 é a mesma coisa que 100. 2 vezes 10 é 20. 2 com um zero no final. Vezes 10 será 200. Porque nós multiplicamos por 10 duas vezes, nós teremos dois zeros no final. Multiplicar por 100 é exatamente isso. É multiplicar por 10 duas vezes. Então, se multiplicado por 10 você adiciona um zero no final, multiplicado por 100, você adiciona dois zeros no final. Bom, vamos continuar adiante. Agora, vamos pensar sobre multiplicações com o número 1.000. Então, vamos usar como exemplo 9 vezes 1.000. Você pode pensar isso como 9.000. Então, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000. Então, nossa solução será 9.000. O nosso número inicial, 9, com três zeros no final. Então, podemos voltar um pouco ao raciocínio anterior e pensar 1.000 em termos de 10. 10 vezes 10 é igual a 100 e 100 vezes 10 é igual a 1.000. Então, isso é equivalente a 9 vezes 1.000. Quando nós multiplicamos 9 por 10, nós adicionamos um zero. Então, quando nós formos multiplicar 9 por 3, 10, nós acrescentamos três zeros no final. Então, nós temos três zeros. Então, vamos olhar isso tudo como um padrão. Vamos multiplicar 7, 7 por 10, 7 por 100 e 7 por 1.000. E observar o que acontece. Então, 7 vezes 10 vai ser 70, 7 com zero no final. 7 vezes 100 vai ser igual a 700, 7 com dois zeros no final. Isso porque 100 é igual a 10 vezes 10. 7 vezes 1.000 vai ser igual a 7.000. Isso porque 1.000 é igual a 10 vezes 10 vezes 10. Então, teremos o resultado de 7 com três zeros no final. Então, nós podemos observar todo o padrão aqui. Quando multiplicamos 7 por 10, 10 tem apenas um zero. Então, o resultado terá um zero. Quando nós multiplicamos um número por 100, nós temos um número, dois zeros no final. Quando multiplicamos um número por 1.000, nós temos um número, três zeros no final.